Estamos de volta e CPDT é o Esporte Campeão, mostra pra você como foi a final do Campeonato Cadete de Radebal em 2020. Acompanhe! Jogos acirrados e muita movimentação em quadra. Assim foram as finais da competição do Campeonato Brasileiro Interclubes Cadete 2019, que aconteceu em Maceió. Os atletas nas categorias feminino e masculino disputarão ponto a ponto o título. O presidente da Confederação Alagona de Handball... O campeonato já era esperado que fosse uma parte técnica tão avançada, num limite tão alto. Então já era esperado. Vocês estão vendo aí essa partida aí, português, do Recife, mais Pinheiros de São Paulo. É gol a gol, gol a gol. O jogo só é decidido nos minutos finais. Vários atletas estão se destacando na competição e olheiros observam cada um e a possibilidade de ser chamado a integrar a seleção brasileira é grande. Os jogos foram sempre bem disputados, muitos gols, placares apertados. A final feminina também, do terceiro e quarto, foi muito disputada, sendo decidida no final do jogo. A feminina, do primeiro lugar, também está assim. A gente espera que a decisão da medalha de ouro do masculino seja assim. Já observamos várias atletas, tanto no masculino quanto no feminino, que têm potencial de desenvolvimento. O time do Pinheiros Feminino de Handball foi o campeão brasileiro Interclubes deste ano. Kelly Rosa, meia-esquerda, falou da realização e participar de um campeonato brasileiro e a disputa final. Foi a realização de um sonho. É a primeira vez que eu participo de um campeonato brasileiro mesmo e está sendo uma experiência incrível. O primeiro ano que eu participei já fomos campeãs. A técnica do Pinheiros destacou que o investimento nos treinos é contínuo para a busca de um bom resultado. O trabalho do Pinheiros é um trabalho de muitos anos. Então as meninas, elas têm uma continuidade muito grande. Tem meninas que já jogam e treinam handball há mais de quatro anos, o que me dá uma base muito boa e segura de trabalho. E a gente acaba concentrando grandes talentos no mesmo espaço. O clube dá uma infraestrutura muito boa para o atleta. Uma disputa bem acirrada entre as meninas do Pinheiros de São Paulo e as de Pernambuco, do time português. O time do Pinheiros venceu a competição por 25 a 16 e agora, como vocês podem ver, vai começar a final entre Pinheiros e Piauí. E vamos ver se essa disputa também será acirrada. A disputa pelo título entre os times do Pinheiros e do Piauí iniciou com o maior ataque do time nordestino. Depois, as equipes ficaram equilibradas buscando gol a gol a vitória no campeonato. Mas quem levou o primeiro lugar para casa foi o Piauí. Abraço à Federação de Handball, nosso querido Djalma e André e a todos os apaixonados por essa modalidade. Muito obrigado, viu? A Federação de Handball pela parceria. E agora nós vamos mostrar para você um reality show Casacan em Barra de São Miguel. Na era digital, mídias sociais e vida real estão se completando pelo mundo todo. E por aqui não poderia ser diferente. Alagoas é um estado onde os digitais influencers estão fazendo sucesso. E bota sucesso nisso, porque estamos no reality show mais esperado dos influenciadores alagoanos. Que desafio, né? Primeira vez que eu trabalho promovendo algum evento. Fui chamada para ser a profissional de educação física que tivesse a organização de todas essas dinâmicas. E me surpreendi com a quantidade de parceiros que abraçaram esse projeto, assim como foram 24 parceiros que estão aqui conosco. Foi um processo bem interessante, porque hoje a gente vê que esses meninos são super valorizados, né? Eles conseguem interagir e engajar as pessoas com uma facilidade muito grande. Então a gente trouxe a oportunidade das empresas também estarem aqui no Casacan, porque para o ano terá outra adição, fazerem das redes sociais dele uma divulgação muito mais ampla. A gente está atingindo 4,5 milhões de pessoas através das redes sociais deles. São pessoas incríveis, baseadas no humor. Eles são humoristas, a maioria deu para ver, né? A diversão que é. E para a gente estar sempre super, hiper, ultra importante, feliz, sabe? Estar aqui é uma satisfação enorme. Casacan é o nome desse reality show contendo 11 jovens que vieram para mostrar para seus 5 milhões de seguidores que aqui o negócio é celebrar a vida com animação total. Está sendo uma experiência incrível, maravilhosa e inesquecível aqui na Casacan, junto com essa galera top. Que eu, sinceramente, estou impactada e impressionada com o quanto essa galera tem energia boa. Está demais aqui, estou amando. Surpreendendo, está superando as expectativas. A energia está muito incrível, a galera está muito para cima, muito bom, velho. E quem veio animar essa galera foi nada mais, nada menos que ele, Dudu Ribeiro. Aniversariante do dia, ele foi para trabalhar a musculatura, a memória e o conhecimento dessa galera. Parabéns do dia, Dudu Ribeiro. Hoje a gente trabalha com redes sociais, né? A ideia do Casacan é trabalhar com os influenciadores sociais. Então, o Vim trazendo essa proposta de treino voltado também para a parte de memória e parte de rede social. A gente iniciou com o jogo da memória, com os patrocinadores aí envolvidos. Com torta na cara, com perguntas e respostas direcionadas à realidade deles, né? Sobre rede social, sobre essa parte de influência digital e também sobre história de Alagoas. Então, foi bem interessante essa participação. No início, a gente fez uma partezinha no treino que valeu a pena demais para mostrar o trabalho aí e trazer alegria para essa galera. Vamos contribuir com esse cenário de vida virtual, de vida virtual que é mais real do que nunca. Obviamente, como já diria o velho guerreiro Chacrinha, na televisão nada se cria, tudo se copia na internet também. O mundo virtual também. Nós estamos dando uma repaginada, fazendo com que Casa Can tenha a nossa linguagem, uma linguagem Brasil. Obviamente que é feito nesse paraíso que é Alagoas, que é o paraíso das águas. Estamos aqui na Barra de São Miguel. E, na realidade, Casa Can, ela veio com a finalidade dessa interatividade do entretenimento. Obviamente, como se existe em todos os reality shows. Dudu Ribeiro, Rafa, minha sobrinha querida, um beijo, parabéns pelo projeto, viu? Agora nós vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já? Não, sai daí! Se não, leva a tota na cara.